salve internautais, tudo bom com vocês gente? tudo jóia? tudo legal? aqui é a servia agricultora trazendo mais um vídeo e nesse vídeo sensacional eu vou estar mostrando aqui como fazer passo a passo de uma escada, você quer fazer uma escada, na sua casa tem um espaço que você gostaria de fazer uma escada com restos de materiais, mas como é que se constrói uma escada? tem que ter ferro, brita, tem que ter arame para amarrar os degraus, tem que fazer aqui eu vou estar ensinando para você fazer estrutura de tijolo e os degraus vão ser de madeira gente, sempre quando se faz uma construção precisa de madeira para segurar a laje, para fazer a laje, não precisa? então as madeiras quando o pedreiro tem, o pedreiro traz da casa dele, se ele é um pedreiro profissional, então ele vai ter sempre as madeiras, mas se eles são igual gatos e só vem aqui para se alimentar e brincar, então eles vão pedir para você comprar a madeira, olha só gente, esses são os construtores mais famosos da área, Mufazinha e Sarabe, Sarabe, a Sarabe é a malhada, tá bom gente? A Sarabe é a malhadinha, ela é muito fofa, tá tentando passar a perna primeiro, só que a perna não quer passar, então ela pegou as patinhas para trazer as patas traseiras para cá, legal né? E vamos agora estar fazendo, né gente, esse passo a passo dessa escada, Mufazinha está subindo uma escada de madeira aqui, essa escada de madeira que ele colocou aqui, não dá para chegar até, é difícil para ele subir e descer, por quê? Porque essa escada aqui, gente, é muito chata para estar subindo uma laje, então eu quero fazer essa, essa é a escada com a estrutura de tijolo de fundo, tá? E para pisar, a gente vai estar usando a madeira que subiu da construção aqui, essas taulas, tá? Esses degraus tem a largura de 1,10m para subir aqui nessa laje, eu estou em cima da laje e para subir aqui eu uso sempre aquela escada que Mufazinha estava subindo, mas é de madeira assim, simples, você coloca escora na parede, vai subir, era bem chata de subir, mas se tiver uma escada fixa no corredor da casa, vai ser bem melhor para estar subindo aqui em cima da laje, beleza? Então, esse é o grande objetivo de hoje, construir uma escada aqui no corredor, esse é um corredor que separa essa parte aqui, que é a nova cozinha, para a outra parte que é a sala, né? Então, aqui no meio, tem nessa porta azul aqui, a gente vai estar fazendo uma escada, largura de 1m, né? De 1m aqui nesse corredor, mas passa de 1m, tá? Mas vamos jogar aí 1m. E aqui a estrutura está sendo criada, gente, com tijolos, tá? Essa mesma estrutura que eu vou usar, o de escada que eu uso nas taulas que sobraram na construção, Eu também posso usar futuramente colocando as treliças aqui e criando os degraus de cimento híbrido, sabe, né? É só colocar as barrinhas aqui nas laterais, né? Pelo menos duas treliças, para estar criando aqui uma escada com blocos de degraus de cimento híbrido, tá bom? Mas agora a gente está fazendo ela passo a passo aqui, gente, usando a madeira. Eu comprei 30 metros de madeira, 30, tá? Então elas são bem mais largas, espaçosas e pesadas. Então, essa madeira se suporta bem, nem 7 quando você pisa. Ficou bem legal. O Mickey que deu uma ideia, né? E aqui está o ajudante, gente. Ele está peneirando a areia. Isso é areia, não é barro. O barro, ele é mais fino e mais, né? Para construir. Mas para fazer laje é areia. Então, aqui está construindo, está peneirando areia. Os degraus já estão 90% prontos. A gente está testando, tá? O Mufazenha ainda está nos cálculos. Agora chegou a hora deles almoçar. Então, eles estão entretidos com as suas tijelinhas de caçote. E agora voltou a obra, tá bom, gente? Essa bancada aqui também foi feita com o resto de material de construção. Os material que sobrou da laje, né? Tudo que se constrói. Quando sobra material, cria alguma coisa. No meu caso, eu criei uma bancada, tá bom? O próximo, ó aqui, o gatinho, a Sarabe, Mufazenha. Está todo mundo trabalhando, gente. Mufazenha e Sarabe estão trabalhando, brincando, tá bom? Eles bagunçam bastante. Mas está todo mundo trabalhando aqui. E agora chegou a hora mais feliz. É a hora do pagamento. Olha só. Aqui a ajudante do pedreiro colher de ouro. Está tentando aprender matemática contando aqui. Olha só. O seu... A maminha que ganhou aqui ajudando o papai a construir. Ficou feliz, mas está contando aqui. E o Mufazenha está aqui ajudando a construção. O Mufazenha está... O pagamento do Mufazenha e da Sarabe é leite. É leite, é ração. E dessa forma todo mundo trabalha. O Mufazenha correu, gente. Olha o outro. Olha a Sarabe está no maior ronco, gente. Agora ela está administrando aqui as escadas. Porque a gente está fazendo os últimos reparos. Para deixar esses degraus prontos. E, gente, a gente vai estar montando aqui essa escada para ela ficar prontinha. Lembre-se que essa escada pode ser... Essa estalva futuramente pode ser tirada. E colocar a estreliça e fazer nessa mesma estrutura de tijolo. Ela de cimento. Hidrita demais, né, gente? E essa escada vai dar acesso às duas lajes lá em cima. De um lado e de outro. Eu achei isso fabuloso, tá bom? Essa é a parte da cozinha. Que é a nova parte que já foi transformada. Falta pouca coisa para o acabamento final. E a escada ficou bem aqui. Ela sempre quis. No corredor de um lado para o outro. E, olha só, agora é a hora dos ajudantes de pedreiro descansar. Estou no predal. Isso está correndo de um lado para o outro. Brincando, se divertindo e colhendo frutos aqui na árvore, gente. Olha só que fofura. Mufazinha e sarabe brincando, se divertindo na areia, gente. Eles gostam muito de ficar aqui na areia. Olha isso, né? Fofura é legal. Olha. Olha só que estado de fofo, olha. Esse ano, gente, o milho deu muito bom. E nem cuidei, tá? Só prantei, deixei para lá. E olha só como eles ficam bacaninhas, né? Muito bacana. Porque esse ano, não sei se vocês perceberam, Mas as chuvas aqui na árvore foram bem pouquinhas e escassas. Mas teve uma continuação de chuvas fininhas, né? E sem aquele estrago todo que a natureza faz com o chão do rosto. Então, deu para manter o milho crescendo aqui. Então, foi um período muito bom para construir. Quem quer fazer as lajes no tempo de chuvas, assim, é excelente. Até a natureza cooperou para a construção dessa laje, Porque deu tudo certo. Era chuva fina e laje sendo construída. Isso é bom. Para dar tudo certo e não trincar tanto a laje, né? Perfeito, né? Olha só que maravilha! Vamos agora, gente, dar finalidade aqui a essa laje, né? Vamos finalizar isso aqui, porque ficou demais. Olha só. E eu já colhei alguns milhos, né? Nessa mesma mulher que eu tenho. Mesmo sendo ele bem fininho, Eu consegui coletar alguns milhos aí. Tem bacaninha, né? Tem para festejar um pouco aí. Com o milho! Quem é que não gosta do milho assado? Do milho concedo? Ah, que delícia! E aqui os ajudantes continuam brincando, se divertindo. Na casa da série aqui do Tônia. Muito obrigada pela sua atenção. E até o próximo vídeo. Aqui na casa da série aqui do Tônia. Brincando, se divertindo, construindo, reformando, criando, beleza? Muito bacana mesmo. Próxima etapa aí, eu vou estar fazendo alguns reparos. Só com a ajuda do Mufasa e da Sarabi, que está usando areia aqui. Olha só! Muito bacana, né? E vamos lá! Terminando aqui com esse milho maravilhoso! Muito bom, né, gente? Fui! Tchau! 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 Obrigado.